Só quem é líder em venda Chevrolet faz a melhor negociação sempre. CCV, quem vende mais, vende melhor. Batel, Bacacheri e Trevo do Tarumã. Olha só que número bonito, que informação bacana pra você numa linha, numa classificação de carros sub-economy. Realmente, Mário, 028 é inédito. É inédito, nós estamos preparando o mutirão de vendas que acontece de hoje até sábado. Mais de mil opções pro cliente Shop Tour e essa taxa no Corse é inédito. Mas até sábado, 028 no Corse 1.4 com direção hidráulica e trilha elétrica. É interessante porque sempre quando a gente vem na CCV, tem cliente Shop Tour participando, gravando, aproveitando as taxas, aproveitando a promoção. Mais um passando por eles e saindo com o carro zero. E é interessante, Mário, porque o que você oferece, o que você promete, você realmente garante. Você senta na mesa, negocia com o cliente Shop Tour. O cliente que tá na loja, ele fala assim, sabe por que eu gosto da CCV? Porque você fala, Mário, e quando a gente chega aqui na loja, você tá aqui. Eu já tive cliente que, mesmo no Batel, pediu pra me ligar, eu vendi o carro por telefone e no Bacaxeri também. Então é o crédito, né, que o Shop Tour e nós passamos pro cliente, ele acredita, vem aqui e compra. Ó, Mário Veiga, diretor de vendas aqui do Grupo CCV. Se eu fosse você, não perdi essa oportunidade. Vem conhecê-lo pessoalmente, vem comprar o seu carro. Você sai daqui de carro zero, não tenho dúvida disso. Bom, Trevo do Tarumã. Tarumã, Avenida Batel com Francisco Rocha. Generato Gueto em frente ao quartel. Tá bom, CCV, vem conferir, vem, aproveite.